Oi galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje mais um vídeo daqueles épicos, como você pode ver, deixa eu ver que hora que é, vou falar que hora que são, são 4 horas da manhã e o Frank levantou aqui porque tá muito frio mano, caramba tá muito frio de entrar lá dentro, colocar uma roupa, nós vamos se preparar para enfrentar o maior frio de todos os tempos, aqueles de deixar o piruzinho bem pequenininho, tá ligado né, bom vamos se preparar então galera para receber esse inverno, bom já estamos todos aqui trocados, é o seguinte mano, em poucas horas, olha só como é que ficou a cidade velho, simplesmente coberta de neve mano, olha só como é que tá Los Santos, realmente mano tá muito frio, bom já tô aqui com essa mochila, com algumas coisas, nós vamos lá para a casa do Michael, porque essa casa aqui não tá dando conta galera, até liguei aqui ó, essa parte aqui do fogo mais ainda tá muito gelado, como dissemos no início, ver como é que tá aqui a casa, olha eles aí ó, eita os caras tão tudo, nossa tá tudo fechado aqui cara, a lareira, olha o fogo dessa lareira, só assim ó, só hot up, não caga aí no, tá ligado cara, que lá na casa dele, ele lá, ele sempre tá dando, aí Michael, beleza, mano tá muito frio cara, o que que você fez aqui pra, nossa aqui tá mais de boa hein, olha lá cara, não para de nevar velho, minha nossa, ué, o que aconteceu aí, o tchau, o tchau passou por cima da Tracey, foi isso? caraca, a empregada tá ali, não tá nem com roupa de frio cara, bicho é doida mano, tá aquele pessoal aqui, que é acostumado com frio? é Michael, o negócio é o seguinte mano, pode pegar aquele carro ali, bom galera, já tá de noite aqui ó, provavelmente vai ficar mais frio, mas, enfim, já perdi o carro, caraca, não tem ninguém na rua mano, vamos entrar, vamos lá, meu Deus, eita, que isso, e um pouco, caraca, é um terremoto, velho, nossa, não escuta as pessoas gritarem, e galera, tem um pequeno tremor, pequeno tremor, nossa, deixa ficar aqui no chão, cara, o carro balançando tudo, caraca, o que que é aquilo embaixo dele, velho, levanta, levanta, isso, isso, vamos tentar chegar a casa, caramba mano, olha as pessoas gritando, as pessoas gritando mano, levanta Franklin, parou de tremer galera, nossa, mas acabou a energia, parece, será que o pessoal aqui tá bem? caraca, que tremor foi esse mano, meu Deus, já não basta neve, um tremor de terra, caraca, tá tudo sem luz, cadê o pessoal? pô, vocês estão aqui, Michael, o que aconteceu? o que aconteceu, cara? meu Deus, vocês estão indo no canto, segurando na parede, o que foi aí? ó, seguinte cara, houve um tremor, tá sem luz, vamos pegar aquele carro ali, e dar uma olhada na cidade, pra ver o que tá acontecendo, bom galera, vou, pelo menos a fogueira tá funcionando, vou pegar o Michael aqui, a gente vai ver o que aconteceu, o tremor foi um pouco forte, cara, bom, enfim, bora Michael, vamos lá, vamos lá, caraca, mano, meu Deus, olha a situação da cidade, cara, sem luz, tremor de terra, será que esse carro tá funcionando? olha onde jogou os carros, caraca, velho, bora lá Michael, minha nossa, vamos ver se a gente pede ajuda, cara, porque tá muito frio, vamos lá, caraca, a mulher é aqui, velho, olha a situação da cidade, mano, estou escutando? meu Deus, é um barulho de sirene, velho, olha os bombeiros, olha os bombeiros, aconteceu alguma, cara, aconteceu alguma coisa, velho, olha o bombeiro, nossa, deve ter acontecido algum, esse terremoto, deve ter ocasião, nossa, olha, caraca, quase o bombeiro, quase o bombeiro, virou o carro, velho, por onde ele tá indo? Caraca, bagulho sinistro, mano, tem alguns carros na rua aqui, ó, a sirene parou, a sirene parou, cara, será que essa sirene é do tsunami? Mano, não pode ser, velho, um tsunami na neve, um tsunami, congelado, meu Deus, que absurdo isso, será, cara? Galera, o barulho é esse, não tá tremendo, mas eu tô escutando um barulho, meu Deus, cara, que, vambora, 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 ai, meu Deus, não, que isso, caraca, sai, sai, Michael, nossa, tá muito frio, caraca, um tsunami, era tsunami, o barulho, Jesus, caraca, velho, tá muito frio, tsunami no gelo, onde eu fui, a distância tá voltando por ali, mano, caraca, maluco, e agora, Michael, sai daí, saindo frio, saindo frio, meu Deus, caraca, velho, eu nunca tinha visto isso, mano, acho que foi o terremoto, eu não tô conseguindo sair da água, perdi o carro, mais um carro, velho, eu preciso sair daqui, minha nossa, sem energia, caraca, tá muito frio, cara, preciso trocar essa roupa, velho, eu achei que isso aqui era neve, mas era água, o carro já era, cadê o Michael, mano, ele vai dar um jeito de sair, o carro já era, mano, olha isso, ele vai dar um jeito de sair, com certeza, gente, corre mulher, corre, olha como é que tá o chão, velho, parece que tá descongelando, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu, mano, cadê o Michael, mano, pra onde foi o Michael, caraca, tô congelando, velho, tô congelando, nossa, velho, tá que dá pra entrar aqui, em algum lugar, tá muito frio, tá muito frio, tem água aqui também, olha onde a água chegou, essa água, provavelmente vai subir mais, mano, vou tentar subir aqui, vou tentar subir aqui nessa parte, e se a água, mano, se a água subir mais, lascou, velho, vou tentar achar o Michael também, eu tô muito, nossa, tá, tá muito gelado, velho, tá muito gelado, caraca, o tsunami, ali ó, olha a água ali ó, tá vendo, minha nossa mano, bom galera, seguinte, encontrei o Michael, só que o desespero foi tão grande, que a gente teve que sair correndo, só deu pra fazer uma fogueira aqui, a gente vai esperar amanhecer, porque como vocês podem ver aqui ó, olha onde tá a água, mano, eu não sei se vocês conhecem esse lugar, mas vocês vão reconhecer, e ver que hora que é, quatro horas da manhã, a gente passou praticamente a noite aqui, ainda bem que deu pra fazer essa fogueira aí, esquentar um pouco, mas, um desastre, natural aqui em Los Santos, tanto neve, um pequeno terremoto, e o tsunami mano, que tá daí Michael, amanhecendo, olha onde a água, chegou velho, olha o tamanho das ondas, a gente tá em cima daquele shopping, tá ligado, aquele shopping, que tem ali mais ou menos, próximo dos prédios, aqui ó, próximo dos prédios, a gente deu tempo de subir aqui, e a água subiu demais, mano, cara, que loucura, não dá pra, ficar nessa água, tentar sair agora, só a água descendo mesmo, e vocês assistiram o Titanic, já viu o que acontece, você ficar numa água, congelada, né mano, o cara vira, vira picolé, olha só cara, o tsunami congelado, véi, que coisa absurda, mano, tá aqui pra cá, vamos ver se pra cá, tem água também, ou, cara, essa parte aqui, essa parte é bem alta do jogo, se eu não me engano, a água tá muito alta, não dá pra você olhar pra trás, pra ver, ela subindo mano, você tem que correr, só correr, quando tiver uma parada dessa, que nunca esteja na vida real, corre véi, olha pra trás não, tenta mapear a situação não, olha só, a água aqui ó, minha nossa mano, nossa, tá praticamente, nossa, será que chegou na casa do Mike, o Michael, a família dele tá toda lá cara, infelizmente, não vai ter como sair daqui, véi, agora né, vai ter que, ó, eu tô numa parte bem alta aqui do, do, do mapa, eu quero olhar do outro lado aqui, pra ver até onde a água chegou, eu acho que daqui não passa mais mano, não passa mais, chegou aqui, meu Deus do céu, cara, tá até ali ó, eu acho que não chegou na casa do Michael não, mano, nossa, véi, aí, água aí ó, caraca, moleque, completamente inundada a cidade, véi, mano, bora lá, onde tá a fogueira, que tá frio, bom, só essa água abaixando mesmo, pra poder sair daqui, a gente vai ficar por aqui mesmo, não sei quanto tempo vai levar, e, qualquer coisa eu como o Mike, os pedaços dele, tô brincando, mas tem um filme cara, tem um filme baseado em história, em fatos reais, que um avião de uns jogadores, que de, eu não sei se era de futebol americano, caiu na neve, e aí eles, pra sobreviver, um começa a comer o outro, mano, não sei se você já viu esse filme aí, o bagulho sinistro, véi, a sobrevivência, os caras fazem loucura, o Michael lá ó, lá na fogueira, nem vê, galera, é isso aí, tsunami congelado, aqui no GTA V, espero que vocês tenham gostado, gostou, clica no gostei, compartilha, olha isso, minha nossa, até uma próxima, não tem como a gente ir pra lá, porque tá congelado, fui!